Marcos, com a evolução da primeira plataforma para a segunda e a terceira, quando a gente chega aí na profusão de dispositivos móveis, como que os ataques evoluíram e como as soluções de segurança também evoluíram? O conceito de terceira plataforma é um conceito que foi criado pela instituição IDC e ela define muito bem as etapas, as fases em termos de tecnologia. Primeira plataforma nos anos 70, que era mais terminais, na época do mainframe. Nos anos 90, passam a ter mais conectividade, mais empresas se comunicando pela internet, mais pessoas e mais aplicativos sendo criados para ter essa comunicação. E nos anos 2010, nos anos de hoje, praticamente, 2014, que a gente considera a terceira plataforma, onde a gente tem os quatro principais pilares, que é o Big Data, o Cloud, mobilidade e rede social. Então, se a gente olhar em termos de tecnologia, essas três plataformas e a superfície de ataque, desde a primeira, segunda e terceira plataforma, a gente percebe que os ataques estão cada vez mais inteligentes, mais avançados e mais móveis, ou seja, mais atuando no mundo mobile. Então, por quê? Pela evolução natural da tecnologia em relação à terceira plataforma. E é importante olhar também o lado, como que as empresas, como que os produtos de segurança também estão evoluindo, porque precisam se adaptar a esse conceito. E um dos conceitos importantes em termos de estratégia de segurança é sair um pouco do modelo tradicional, que é um modelo bem perimetral, para um modelo diferente, que é um modelo baseado em inteligência. Então, esse é o que a gente percebe em termos de evolução de etapas, tecnologia e estratégias para a segurança da informação. E as empresas, elas estão acompanhando isso? Quer dizer, elas estão adotando ferramentas para acompanhar essa evolução? Ou elas ainda precisam se aprimorar nisso? As empresas usuárias, digo? Depende do nível de maturidade das empresas. A gente considera, a gente classifica as empresas em quatro níveis de maturidade. O primeiro nível são aquelas empresas que estão preocupadas mais em controles. E são essas empresas que compram tecnologias ainda focadas no modelo tradicional, perimetral, sistema de gestão baseado em silos, separados, não integrados, sistema de gestão que não tem o conceito de risco, de análise de risco. São conceitos antigos, históricos e tradicionais de segurança. Um segundo modelo é quando as empresas começam a adotar uma estratégia, um nível de maturidade um pouco mais alinhado à conformidade, à compliance, a normativas. Porque precisa seguir uma norma, porque o governo sugere uma normativa, ou uma política de segurança interna. Então, a política, a norma, ela acaba ajudando as empresas a mudarem de um nível de controle para um nível mais de conformidade e compliance. E acaba atuando de uma maneira, em termos de tecnologia, mais organizada, mais eficiente. Mas ainda é um modelo muito imaturo, porque ainda utiliza conceitos de modelos tradicionais. A partir desse momento, quando as empresas percebem que os ataques são inevitáveis, precisa quebrar esse paradigma que o ataque nunca vai passar, mas sim, ele vai acontecer um dia, as empresas começam a avaliar uma estratégia de maturidade em relação ao uso de tecnologia focado em risco. E o primeiro ponto em relação a isso é focar em risco em tecnologia. Então, o pessoal de infraestrutura começa a olhar qual é o risco de se implementar uma tecnologia dentro do meu negócio, qual é o risco de se implementar uma tecnologia, uma solução de segurança que afete a minha infraestrutura. Estou mais focado em TI. O nível de maturidade mais alto possível, que a gente consegue enxergar, a gente percebe nas empresas hoje, e não são muitos, são poucas empresas, principalmente as maiores, que chegam a esse nível de maturidade hoje em dia, são as empresas que olham o nível de risco focado no negócio da empresa. Não só em termos de TI, como no terceiro nível, mas focado no quarto nível, um pouquinho mais para o lado do negócio. Então, elas percebem que o incidente que pode acontecer na minha infraestrutura de tecnologia, pode afetar o negócio da empresa. Então, esse nível de maturidade faz com que as empresas investam mais em tecnologia de segurança focado em inteligência. São focados em inteligência diferente do nível perimetral, histórico, tradicional, mas sim focados em uma análise comportamental. Olhar o comportamento do usuário, por exemplo, no site da empresa, para identificar fraudes, para identificar comportamentos anômalos, e a partir daí, adotar tecnologias integradas. É nesse estágio que os bancos se encontram? Sim, é nesse estágio que os bancos estão caminhando. Estão saindo do terceiro nível para o quarto nível de maturidade. E são os bancos, hoje em dia, são as empresas, é uma das indústrias que mais investem em segurança, justamente para proteger os seus usuários. Claro que tem a responsabilidade do usuário em não acessar um link, porque recebe um e-mail através de um ataque de phishing, por exemplo, e esse acesso de um link por parte do usuário pode infectar a sua máquina. Mas mesmo assim, os bancos estão olhando para esse tipo de ataque e adotando tecnologias inteligentes que analisam o comportamento daqueles usuários. E mesmo que o usuário não saiba que a máquina está infectada, o banco consegue identificar um comportamento anômalo em relação ao histórico daquele usuário e poder detectar rapidamente aquele incidente. A partir do momento que se detecta um incidente rapidamente, precisa tomar uma ação. Então, quanto menor o tempo entre detectar um incidente e tomar uma ação, mais rápido vai ser a mitigação daquele risco. E sim, os bancos hoje se encontram nesse nível de maturidade, do terceiro para o quarto.